Bom é passageiro, Paulo? Tu farou menos! Salve Gonçalvo, prepara Giovanni. Salve Bruno! Prepara, Fernando Chorim. Salta o Fernando Chorim. Prepara, Paulo Vinicius. O bombo nunca vai passar, cara. Ele quer mais pra cá, ó. O bombo não passa. O bombo não passa. Olha água, olha água, olha água. Aê! Curtiu, curtiu? Olha a água. Calta, Paulo Vinicius. Prepara a bruta. O bombo, toma uma criativa lá que tu passa. Aê! 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 Aê!